Alegria é a nossa companhia O amor é a nossa proteção Mil vagalumes iluminam o caminho Com tantas luzes que não há escuridão Canto amor, canto alegria Exalando perfumes no ar Brilham estrelas, brilham vagalumes Vejo estrelas no fundo do mar Acompanhado dessas luzes tão pequenas Que iluminam apenas os meus pés Olho e vejo os vagalumes Fazendo a sua parte com o que Deus lhes deu A alegria é a nossa companhia O amor é a nossa proteção Mil vagalumes iluminam o caminho Com tantas luzes que não há escuridão Canto amor, canto alegria Exalando perfumes no ar Brilham estrelas, brilham vagalumes Vejo estrelas no fundo do mar Acompanhado dessas luzes tão pequenas Que iluminam apenas os meus pés Olho e vejo os vagalumes Fazendo a sua parte com o que Deus lhes deu É a nossa parte com o que Deus lhes deu A nossa parte com o que Deus lhes deu A CIDADE NO BRASIL